E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo sensacional aqui que é um novo jogo aí Que tá agora disponível no APK Puri, vou tá deixando o link na descrição, beleza? Se você não tem APK Puri, eu vou deixar o link do site pra você baixar o APK Puri E vou deixar o link desse jogo aqui pra você baixar o jogo, tá? Porque vai ser difícil você encontrar ele no APK Puri Cara, o jogo é top, eu já trouxe esse jogo aqui pro canal aqui que lançou uma beta aí Pra alguns e eu fui sorteado e consegui trazer pro canal Agora ele tá na Play Store, então bota o like de vocês que esse jogo aqui é Multiplay, tem PVP O jogo tá completo, eu vou de personagem masculino ou vou de personagem feminino? Vou de personagem masculino, essa parada aqui ó, você vem aqui ó Você troca aqui ó, bota a bandeira do Brasil, ó, quer ver ó? Ó, aí moleque, meu canal 2 tá na descrição aí, tá? Conto com o apoio de vocês aí, de elas se inscrevendo lá, beleza? Eu vou deixar o cabelo amarelo, vou deixar o cabelo amarelo ou vermelho? Vamos ver, vermelho, vou deixar o cabelo vermelho Não vou mexer aqui ó, que pô, ó, aí ó, caraca, ficou esse aqui, ficou boladão, mano Mas no mapa não deve aparecer legal, tá? E aqui vamos tentar botar o nosso nome aqui ó Vamos ver aqui ó Tubarão, vamos botar aqui o tio, não vai o tio, ponto yt Vai assim mesmo, vamos dar um ok aqui ó Beleza, show, tubarão, vamos dar um confirmar aqui Vamos lá, show de bola, não foi? Será por que que não foi? Será que é por causa do ponto? Deve ser por causa do ponto, então Vamos botar aqui assim É, vamos botar assim, depois a gente troca, tá? Depois a gente troca Será que não? Que macumba é essa, cara? Vamos botar só tubarão Vamos ver se vamos botar só tubarão aqui pra gente ver se vai Foi Só tubarão tá indo, ó, tá vendo aí? Tá abrindo, tá lendo Haha, moleque O jogo é top, tem que esperar carregar aqui Tá, tá tudo em xing-ling Mas em breve vai vir atualização aí com Com as paradas aí Que isso, rapá? Parada doida é essa aí? Vamos botar aqui Show de bola Vamos apertar aqui Beleza, tá mandando arrastar aqui, ó Beleza, show Vamos chegar até o cara ali, ó Vamos abrir aqui, ó Abriu o carro Caraca, o cachorro boladão Já tem um Dalma, tá lá boladão, cara Muito top mesmo Opa, já vamos equipar aqui Essa roupa aqui é de mulher É, vamos, vamos aqui, ó Mandou fechar, beleza Mandou vir aqui na mochila aqui, ó Mandou equipar Vamos lá Vamos equipar aqui, ó Show Tem que seguir o tutorial, tá? Tem que seguir o tutorial aqui, beleza? Então vamos lá Vamos seguir o tutorial aqui Vamos ver aqui, ó Primeiro eu vou aqui, ó Beleza, show Tá mandando pegar aqui Vamos pegar um matinho aqui Pra que será esse mato aqui, ó E agora? Completou já a missão? Completou a missão? Vamos ver aqui, ó Esse camarada aqui Vai ficar protegendo nossa base aqui Não tem automática aqui não, hein, galera Não tem automática aqui não, hein, beleza? Não tem automática aqui não Eu já volto já que vou mexer na configuraçãozinha aqui, tá? Então, galera Consegui mexer aqui no meu controle aqui Vamos ver aqui o que a gente faz aqui, ó Beleza, vamos pegar aqui, ó Será que a gente já tem esse cachorro aqui, cara? Vamos ver aqui Vamos ver aqui em cima aqui, ó Vamos ver em configurações aqui Parece que tá... Essa parada aqui eu não sei, tá? Depois eu vou traduzir Que eu acho que eu vou botar aqui Vou deixar no ultra, tá? No ultra Eu já salvei meu jogo, tá? Já salvei meu jogo, beleza? Mochila aqui A gente tem essas paradas todinhas aqui Vamos ver a parte de craft aqui, ó A parte de craft aqui, ó Bolado, ó Show Olha quantas armas tem aqui, cara É topzera, né? É topzera Já até desbloqueei umas paradas aqui, né? É, moleque E a parada pra poder fazer... O que é isso aqui? Beleza Ó Tem até uma revista aqui Boladona, malandro Que isso? Ha, 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 moleque Agora tem que... Isso aqui Tem que ter a machadinha aqui, ó Vamos construir uma machadinha aqui? Não dá, né? Não dá Vamos construir uma machadinha aqui, ó Beli... Não dá Tem que pegar madeira, tá? Tem que pegar madeira aqui, ó Vambora apertar aqui Vamos voltar aqui Vamos pegar madeira aqui? Eu quero fazer uma paradinha aqui Vamos pegar madeira, pedra A gente vai pegando as paradas todas aqui O jogo tá legal, tá? Saiu aqui na Pecapurib, galera Eu tô curtindo esse jogo Já estava querendo esse jogo muito, né, cara? Por causa do multiplayer Beleza? Vamos ver aí Opa, tá mandando apertar ali, ó Tá mandando... Ah, tá mandando fazer a mochila Tá vendo? Boa Fizemos a mochila aqui Show de bola Craftamos ela Mandou fechar Vamos ver aqui, ó Vai mandar equipar Tá bonita agora Hahaha, moleque Vamos botar isso aqui Isso Vamos botar isso aqui Beleza Vamos ver como é que ficou Ah, isso mesmo Tá vendo aqui, ó Tinha configurado certinho Beleza? Pega aí, ó Show E o bicho tá me matando aqui, rapaz Que covardia O jogo ferrou com o Tuba Toma Toma Caraca aí Ah, moleque Tá top, hein Pegamos tudo aqui Beleza Se abaixa aí Vamos lá, Tuba Vamos lá Tá mandando direcionar a paradinha aqui, ó Será que tá... Ah, tá mandando quebrar aqui, ó Beleza Show Olha o barulho aí Top demais, cara O jogo tá sensacional Tá sensacional Vamos guardar aqui essas paradas aqui no carro aqui, ó Essa parada aqui é feminina Vamos levar isso aqui, comida, né? Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Vamos guardar isso aqui Vamos Vamos ver se a gente consegue fazer uma arma A gente consegue Precisa de madeira, tá? Três madeirinhas aqui A gente faz uma arminha aqui, ó Três madeirinhas aqui Vamos lá fazer uma arminha aqui Show Que a gente já vai como Haha, moleque O que é isso? Não entendi Não tá desbloqueada ainda, tá? Só no nível 4 Beleza No nível 4 Então vamos lá Deixa eu ver o que é isso aqui Ah, isso aqui agacha, né? Ah, tem a parada automática sim, cara Olha isso aqui, ó Tem automático sim Tubarão tava de bobeira aqui, ó Beleza? Vamos deixar ele quebrar as paradas aí Pra gente pelo menos subir de nível aí Pra poder conhecer o outro mapa lá, tá? Vamos ver como é que funciona o outro mapa lá Beleza? Brota o like aí de vocês aí Vai ajudar demais Comemos uma paradinha ali Show Largamos aquele porcão caído ali, ó Hahaha, moleque Subimos de nível Estamos no nível 2 É isso mesmo? Deixa eu ver aqui É, não dá pra produzir não, ó Opa, dá sim Vamos ver Ah, tá Que pequenininha 4, hein? Beleza Show Show de bola Vamos ver aqui, ó Já vamos colocar essa Eu tô com a faca, né? Cara Não precisa nem dessa arma aqui Eu vou de facão mesmo lá Invadiar aquelas paradas lá de faca Malandro De faca Vambora Não vou quebrar nada aqui, ó Ih, rapaz Pega esse zumbi aqui Show Cara, o zumbi é bolado, hein? Cara, o feio pra cá Cara, o fedeno Cara, o fedeno aqui pro Tuba Pega aí, ó Show Que a gente vai botar ali Cadê? Cadê a parada ali, ó Cadê a nossa caminhonete? Nossa caminhonete tá aqui Esse cara aqui Eu não sei pra que que serve, tá, galera? Não sei pra que que serve Vamos guardar essas paradas aqui Show Joga essas paradas aqui Vou levar essa carnezinha aqui Pra poder ajudar, né? Beleza? Vamos fechar aqui Vamos na mochila Vamos botar essa paradinha aqui E vamos invadir aqui Um setor desse aqui E vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui, tá? Vamos ver aí, ó Tem a bandagenzinha ali, ó Acabou lado, hein, cara? Tem uns bagulho em inglês aqui, ó Ó Tem um mapa global aqui Vamos lá Apertando aqui Pra gente ver, ó Tá mandando a gente ir naquela parada Vamos ver esse mapa global aqui Precisa fazer um bagulho de rádio aqui, tá, galera? Ó Ó o que precisa de rádio aqui, ó Precisa dessas paradas aqui Nível 16, ó Requer nível 16 Beleza? Vamos ver que parada é essa daqui Vamos ver que parada é essa daqui Pera aí Vamos voltar pro... Não dá, né? Fecha aqui Aqui tá mandando fazer alguma coisa aqui, tá? Não sei o que que se trata, beleza? Mas depois a gente vê, tá? Acho paradinha que top, hein? Vamos lá Vamos invadir com essa parada aqui Que eles pediram pra gente invadir aqui E vamos com tudo aqui pra gente ver aqui Na floresta nível 1 Mas olha isso aqui, ó Tem um bunker aqui É bunker isso daqui, ó Tem a casa do maluco aqui da... Caraca, esqueci o nome desse país Arábia, não é isso? Esqueci aí mesmo Tubarão... Outro aqui? Mesmo país? Que isso, ó Isso aqui, o quê? Um hospital, malandro Hospital abandonado aqui, ó Ó Moleque Tá bonito O mapa é bem parecido com o do Last Day, tá? Não tem muita coisa não Mas vamos lá Vamos lá Vamos invadir aqui pra gente ver O que que tem de bom aqui, tá? Vamos ver se tem coisa boa aqui Só pra gente ter uma ideia, né? Só pra gente ter uma ideiazinha aqui, ó Beleza? Eu quero ver se eu consigo Matar o zumbi aqui E lutear os caixotes que tem aqui, tá? Vamos lá pegar aqui, ó Boa Capotou Pega aí, tuba Boa, garoto Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó Ai, quase que eu chamo outro, mano Quase que eu chamo outro aqui, ó Vamos lá no miudinho, no sapatinho Cara, o jogo é maneiro O jogo tá top, hein? O jogo tá top Aqui, tem um caixotezinho aqui, ó Mas vamos pegar aquele candango lá Vamos pegar aquele candango lá por trás logo de uma vez De 40 Nível de 40 Eles caem depois, né? Quero pegar esse aqui Que aí tá perto do caixote ali A gente pega aquele caixote ali, tá? Lembrando, galera Que o... Rapaz, bicho feio da porra Bicho feio da porra Caiu Capotou Lembrando que eu vou deixar o link pra download Tanto da PKPuri Quanto do... Do jogo, tá? Aí vocês correm aí pra baixar aí, beleza? Ó, consegui umas paradinhas Aqui, ó Top Show Vamos lá, vamos lá Aperta aqui Pra gente sair Vamos matar logo aquele candango ali Que a gente aqui é matador Matador Level 2 já Uma só a gente já mata ele Cara, eles caem fedido, né? Eles caem muito feio Calma, o mapa é grande, cara O mapa é grande Ó, tem outro caixote aqui, ó Vamos abrir esse caixote aqui Parece que é melhor do que aquele outro lá, né? Vamos ver Parece que é melhor do que o outro Ó Eu vou... Ih, rapaz Abriu o mochilo aqui Vou deixar essa parada aqui Vou pegar Essa parada aqui Eu vou pegar Aquela ali eu não pego não Vamos ver aqui, ó O que é isso? Barulho é esse? Barulho é esse, gente? Vamos ver aqui, ó Que barulho é esse? Barulho tava pra lá, hein? Vamos ver se a gente... Não, nosso cachorro não Vou pegar eles aí, ó Morde ele, morde ele Nosso cachorro aqui Sofrendo aqui A gente aqui na... Tá doido? Pega aí, ó Show Pô, nosso cachorro tira... Dá um de dano só neles? É isso mesmo? O jogo ainda tá meio... Lento, né? Ó o nosso cachorro aí Opa Opa O que que tem aqui? Ih, ó lá Que parada é essa? Parou na água? Eu quero aqui o cachorro Desce pra subir de nível Ou ganhar um filhote, né? Agora fiquei na dúvida Sei lá, hein? Agora fiquei na dúvida Vamos ver aqui, ó Beleza, beleza, beleza Não sei o que fazer aqui, tá? Não sei o que fazer aqui Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado aí Esse joguinho aqui é top, tá? Tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? Nós já abrimos aquele ali Cachote ali Vamos meter a porrada nesse otário aqui Beleza, show Pega aí, ó Paradinha dele aí Show Esse cachote aqui nós já abrimos, ó Isso mesmo Já abrimos ele, beleza Ah, eu subi de nível Não sei porque eu comi essa parada aqui Então, galera Tô partindo aí Um abração Fui Tchau Tchau